Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, esse é o horário de cinco minutos e eu encontro o líder do Partido dos Trabalhadores nesse ano de 2013, represento os demais vereadores da bancada, que é o vereador José Francisco, o vereador Arildo Batista e o vereador Hernani Barreto. Primeiro, como Maurício Raca disse, no campo das ideias dizer o seguinte, o fato da Santa Casa estar sob intervenção da Prefeitura não tira a responsabilidade de nenhum dos três entes que pela Constituição são obrigados a bancar a saúde ao tratamento do SUS. Hoje o SUS tem que ser sustentado pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal. é tripartite. Você pode questionar a gestão que é feita pela Prefeitura Municipal, mas você não pode tirar a responsabilidade dos três entes, porque senão você está negando o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é bem claro para quem conhece a legislação. Então, é tripartite. Então, deixar isso muito claro, porque senão as pessoas falam, ah, então o governo não tem obrigação? Tem sim, e muita, com qualquer sistema que atenda o SUS, com qualquer atendimento do SUS. Então, deixar isso claro, você pode questionar a gestão que está sobre a responsabilidade da Prefeitura Municipal, mas a responsabilidade continua sendo dos três entes, conforme a lei que criou o Sistema Único de Saúde. Deixar isso bem claro, porque senão a gente fica na discussão meio que vazia. Não questiono o posicionamento em relação à gestão, mas não tira a resposta. Vereadora Rose, deixa eu me dar uma parte? Pois não. Até para deixar claro também, que na época onde houve a intervenção, que foi aprovada pelos 13 vereadores, você fazia parte, foi justamente para que a Santa Casa não deixasse de receber recursos, repasses dos governos federais, federal, municipal e estadual. Exatamente, exatamente, porque naquele momento, se não houvesse a intervenção, perderia o CND e a Santa Casa estaria fechada. Tanto que foi uma decisão tomada pelo prefeito à época, junto com todos os vereadores, os 13 da situação e da oposição. Para quem viveu essa história, sabe muito bem do que nós estamos falando. Queria deixar também aqui um convite aos filiados do Partido dos Trabalhadores. Nesta próxima quinta-feira, nós temos reunião às 18 horas da comissão executiva, e é uma reunião fechada para a executiva, e depois, às 19h30, uma reunião do Diretório Municipal, aberta a todos os filiados. Com o Pareço, a gente vai estar discutindo o processo eleitoral interno do PT, que acontece nesse mês de novembro, precisamos montar as chapas, precisamos conversar sobre isso, então você, filiado, está convidado para participar. Eu não sei, acho que a TV Câmara deve ter algum... Isso. Vai ter o nono encontro internacional da Marcha Mundial das Mulheres, e isso acontece pela primeira vez no Brasil, entre os dias 25 e 31 de agosto. O tema, Feminismo em Marcha para Mudar o Mundo. O encontro, ele pretende reunir ativistas feministas de cerca de 40 países em uma maratona intensa de debates, oficinas e atividades culturais, que acontecerá no Memorial da América Latina em São Paulo, então, dos dias 25 e 31. O combate ao machismo, a autonomia sobre o corpo e a auto-organização das mulheres estão entre alguns dos temas que serão debatidos. A marcha ocorrerá no dia 31. Então, se você quiser saber mais a respeito, é só entrar no site Marcha Mundial das Mulheres, e daí você pega todos os detalhes, quais são as oficinas e os seminários que vão acontecer no Memorial da América Latina entre o dia 21 e 31. Queria que a Câmara colocasse também os nossos contatos, meu, da vereadora Rose Gaspar, do vereador Arildo Batista, do vereador Hernani Barreto e do vereador José Francisco. A bancada do Partido dos Trabalhadores está à disposição de qualquer munícipe desta cidade ou desta região, porque agora discutimos a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, e estamos à sua disposição para atendê-los individualmente, cada vereador, ou através da bancada. Se você quiser conversar com os quatro vereadores, é só entrar em contato. Um grande abraço a todos.